Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e sobretudo contadora de histórias que vivia na capital da Áustria faz mais de 20 anos e esse daqui é o Vídeo Europa. No nosso vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício um pouquinho diferente de todos os vídeos que vocês viram em relação ao caso Puff Daddy, PDD, She Comes ou Whorever He Calls, do ponto de vista daqueles artistas que você muitas vezes vai no barzinho e vê um artista que canta muito bem, toca muito bem, ou se você vai num restaurante, ou se você vai num café aqui, por exemplo, na Europa e você vê esse artista, e aí você se pergunta por que que ele ou ela não conseguiu chegar lá. É nessa perspectiva que nós vamos fazer esse vídeo. E também eu vou contar um caso que chamou muito, que foi uma comoção, o caso aconteceu aqui em Viena, mas ele também repercutiu no mundo cultural de língua alemã. Lembrando que a gente vai tocar num assunto muito sensível aqui, se por acaso você passou por esse tipo de problema ou abuso, eu sugiro que você não veja esse vídeo, tá? Eu sugiro que você, existem outros vídeos aqui no canal que vocês possam assistir, mas eu achei interessante trazê-lo porque eu já contei pra vocês, eu sou mestre em artes pela Universidade de Bruxelas, especializada em cinema e gestão cultural, e também sou doutora em ciências do teatro, e eu gosto, sou uma apreciadora da arte, né? Mas a arte, vamos dizer assim, um artista no seu esplendor, e é nessa vibe, e nessa vibe que a gente vai seguir nesse vídeo, é nessa linha que a gente vai seguir nesse vídeo. Mas, antes, a gente tem que pedir aqueles favorzinhos, né, típicos de YouTube, se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, deixa eu botar meu óculos. A luz, ela tá um pouquinho assim, vai e volta, vai e volta, muito característico do outono, tá? E a minha voz também, eu tô com uma sinusite um pouco irritante, mas bora lá. Bom, a gente não vai entrar muito no caso do... Deixa eu compartilhar aqui com vocês, aqui já tá traduzido. Esse aqui é o site do CNN, CNN que trouxe esse furo, quando divulgou imagens, que são essas imagens aqui embaixo. Ele, até então, agredindo uma namorada, isso foi no ano de 2016, a Casey Ventura, e ela tava saindo desse hotel, quando o Didi, o Puff Daddy, o Whatever He Calls, veio, deu um golpe nela, e ela foi arrastada até o quarto, e aí foi. Então, começou daí, todas as denúncias, né, em relação ao Puff Daddy. O Puff Daddy, ele ficou muito conhecido, né, como produtor, cantor de rap, acabou se transformando em produtor, e neste momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem uma série de acusações, né? E aqui tá, né, acusações de tráfico tututu, extorsão e transporte para se envolver no que vocês estão lendo aqui. Também, eu li várias coisas em inglês falando que ele criou uma espécie de seita, né, que ele fazia as chamadas white parties, né, as white parties são as festas, né, que é, vamos dizer assim, bastante comum no meio cultural, que as pessoas vão para fazer contatos, né, para quem sabe ser convidado ou não no projeto, mas o projeto, ou no projeto, sim, no caso, eram as chamadas free coffees, né, e aí é que tem, é que vem o lance, porque aí rolava pessoas que tomavam substâncias, acabavam fazendo coisas ali, filmado, e existe, vamos dizer assim, fortes probabilidades disso virar uma série de processos, o que está acontecendo, que várias vítimas, né, aí tem esse advogado que conta, Tony Busby, acho que é assim que eu li o nome dele, de Houston, deu uma coletiva no início do mês, dizendo que estava representando pelo menos 120 vítimas de comptes. novembro desse ano, 18 ações civis foram movidas contra ele, o primeiro, e justamente, né, desse, desse vídeo aqui de cima, e, e que foi resolvido e foi arquivado, no caso da Casey Ventura, ou seja, os advogados do, do, do Puff Daddy, procurou, e provavelmente deve ter um acordo financeiro aí. E aí tem uma série, 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 série de acusações. Bom, a gente só está para vocês entenderem, e eu vou voltar para mim, aqui, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ver o perfil desta cantora aqui na, no Instagram, a Jaguar Wright, e aqui ela conta nos detalhes, tá bom? A gente não vai entrar quem falou isso, quem falou aquilo, porque não é o caso, e não é o objetivo deste vídeo. Bom, a gente já pode chegar a algumas conclusões. A primeira delas é que, vamos dizer assim, era um clube, né, uma espécie de clubinho, né, no qual se escolhia, né, aquele cantor ou aquela cantora que potencialmente viria a fazer sucesso. Eu não sou, assim, especialista em rap, mas eu estava dando uma olhada, inclusive, para gravar esse vídeo, que ao longo dos anos, vários raps foram mortos, ou tiveram, ou tiveram mortes suspeitas, e, vamos dizer assim, dando, dando a entender que é um mundo muito competitivo. Lembrando também que, do mesmo jeito que aconteceu com a produção de notícias que se descentralizou, hoje, através de plataformas como aqui o YouTube, por exemplo, você pode escolher o que você vai ver ou não, até porque, no caso do Brasil específico, a imprensa, ela praticamente se desqualificou para isso, né, por questões ideológicas, vamos dizer assim, e de poder também, com o mundo do entretenimento acontece mais ou menos a mesma coisa, no sentido que, no passado, um ator ou atriz ou cantor ou cantora, para fazer sucesso, tinha que procurar produtores e, muitas vezes, se sujeitar a situações constrangedoras, como essas acusações que estão sendo feitas contra o Puff Deere. Lembrando que a acusação não é veredito, tá? São duas coisas bem diferentes. Então, ou artistas muito, absolutamente talentosos, eu venho dois nomes em mente, automaticamente, que é o Whitney Houston, né, que faleceu vítima de, daquela substância, e também o Michael Jackson, que, para mim, é o maior artista pop de todos os tempos, tá? Sem, absolutamente, sem questionar. Então, assim, esse caso do Puff Deere, é, vamos dizer assim, vai ser a lavação de roupa suja de Hollywood e do mundo do entretenimento nos Estados Unidos. Lembrando que começou lá atrás com o movimento B2, né, aquele produtor Haver Webstein, acho que o nome dele se pronuncia assim, e esse processo vai continuar. Ah, por quê? Porque nessas, como eu mostrei ali no texto da CNN, a pergunta que fica é, até que ponto artistas sabiam ou não, ou quem está encobrindo ou não, né, em troca de favores, ou em troca para que tudo permaneça nesse clubinho, nesse círculo muito fechado, no qual a pessoa pode aceder, se topar ou não certos favores. E aí, a gente entra no que eu havia comentado no começo desse vídeo, que é este caso, que aconteceu ano passado aqui na Áustria, esse ator, Florian Teichmeister, que foi acusado, deixa eu traduzir aqui para o português, para vocês, como a gente costuma fazer, traduziu? Sim. Exatamente isso que vocês estão lendo. Olha, gente, esse caso, ele, assim, já vinha circulando uns burburinhos na imprensa de língua alemã, tanto na Áustria como na Alemanha. Mas isso aqui, quando veio a público, foi uma bomba atômica. Esse ator, deixa eu só explicar aqui, depois eu vou voltar para mim, que eu vou contar essa história. Peraí, deixa eu voltar para mim, que essa história é uma história realmente bem pesada. O que aconteceu? no fim de 2022, no fim de 2022, começo de 2023, a polícia de Viena recebeu uma ligação de uma mulher que estava sofrendo violência doméstica. Quando a polícia chegou no apartamento aqui em Viena, se deu conta que era esse ator, que é um ator vienense muito conhecido, que fazia parte do elenco do Burktheater, que em Viena é considerado um dos teatros mais influentes de língua alemã. E também ele fazia parte do elenco de dois seriados, porque o que acontece também é que eles, depois num vídeo específico eu explico, eles fazem muita coprodução, então uma coprodução entre o canal austríaco, o OEF, o CDF na Alemanha, e o SFR na Suíça, na Suíça germanófona. E dois programas, um chamava-se Titolte von Salzburg, tradução de Os Mortos de Salzburg, e o Tato Horto, que é um programa de crimes que passa no domingo à noite na televisão, que é o programa que tem maior audiência. Corresponderia ao Brasil o que seriam as novelas, quando as novelas da Globo prestavam, vamos dizer assim. E aí, essa namorada entregou o computador dele com as fotos de crianças, e aí começou. Bom, a primeira coisa, a primeira reação foi, na hora, todo o seriado, tudo com a imagem desse ator, foi tirado imediatamente da televisão, seja aqui na Alça, seja na Alemanha ou na Suíça. Primeira coisa. Segunda coisa foi o que aconteceu depois com o Book Theater, porque o grande problema dessa história toda é porque o público ficou muito irritado. A primeira reação do Book Theater foi, tipo, será que essas acusações são verdadeiras ou não? Só que o clima foi ficando pesado, as coisas foram vazando para a imprensa, e aí, a um certo ponto, o Book Theater se viu obrigado a demiti-lo, porque ficou um clima insustentável. E aí vem a segunda parte do problema que foi, assim, que eu acho que foi um imenso. Neste momento, tinha um filme que é esse aqui, Corsache. Deixa eu traduzir para o português. Esse filme contava a história da Cici. Vocês conhecem, né, a história da Cici, aquele filme em triologia com a atriz Holm Schneider, né, conhecidíssimo, e esse daqui era justamente contando a história da Cici, só que a partir dos 40 anos e todos os problemas que ela teve. Só que o problema é que esse filme tem como atores principais essa atriz, né, que chama-se Vicky Krips, e justamente quem faz, porque Cici foi casada com o imperador Francisco José, o Franz Josef, né, que foi, eu diria, praticamente o último imperador da Alça, depois veio o filho dele, mas o filho dele foi assassinado em Sarajevo em 1914, inclusive foi o começo da Primeira Guerra Mundial, mas, então, eu diria, praticamente, que, só que aqui, ele trazia como corpete, é corsete, né, e o que acontece? Esse filme não pôde mais ser vinculado, quer dizer, ele estava, ele estava na lista para melhor filme estrangeiro, foi retirado quando essas denúncias surgiram, e a história é que não podia se fazer nada com esse filme, nem reaproveitá-lo, porque era ele, né, e ela, essa atriz, contracenando o tempo todo, porque todos os problemas que se teve, as brigas que ela tinha com o Franz Josef, e quem fazia o Franz Josef era justamente esse ator, então, aí gerou uma, foi uma bomba atômica na época, a imprensa ficou absolutamente, assim, foi uma comoção, bom, teve o processo, ele foi condenado, ele foi condenado a dois anos de terapia, teve muita gente que achou que foi uma pena muito pequena, né, levando-se em conta que estava tratando com, é, abuso com crianças, né, mesmo que não fosse no contato físico, né, não vou entrar nos aspectos jurídicos da coisa, porque não é o objetivo desse vídeo, na prática, o que aconteceu, esse ator, ele nunca mais vai poder exercer a sua produção, ele nunca mais vai aparecer em qualquer, não interessa qual projeto, se é televisão, cinema, teatro, esqueça, ele fez um pedido de desculpas público, mas mesmo assim, como aconteceu com esse filme, Corsage, qualquer coisa vinculada com a imagem dele acabou, inclusive, ele nunca mais vai poder andar minimamente em qualquer, bom, em Viena ou em qualquer outra cidade do mundo germanófono, foi simplesmente a carreira dele acabou. E na época, a grande pergunta que ficava era, até que ponto, porque haviam burburinhos, e a pergunta era, até que ponto se sabia ou não se sabia, e quem sabia estava acobertando ou não. É exatamente esse ponto relacionado ao, é o ponto em comum relacionado com o caso do Puff Daddy. Quais são os artistas que sabiam, quais os artistas que não sabiam? Essa é a grande pergunta. eu vou falar algumas coisas relacionadas ao que foi a da minha experiência nos Estados Unidos quando eu morei lá, explicando algumas coisas que eu já vi que muitos no Brasil ou não sabem ou não se deram conta ou fazem apenas o trabalho de tradução. A primeira coisa é que a imprensa nos Estados Unidos não é a imprensa no Brasil, tá? A imprensa no Brasil gosta de passar pano em gente rica, no caso não. E outra coisa que eu acho que vai ser muito similar, ou pelo menos assim, em termos de magnitude, embora o contexto seja outro, eu estava nos Estados Unidos quando tinha esse caso aqui, que é do O.J. Simpson. Inclusive, teve aqui essa reportagem do Globo, né? Duplo assassinato que levou o julgamento do século, O.J. Simpson completa 30 anos, eu estava lá. Eu estava lá na época, morando, e a história era essa, né? Que ele tinha sido acusado de ter assassinado a esposa e o amigo ou, sei lá, suposto amante. Isso daqui, gente, vocês não têm o tamanho da magnitude que foi, que isso passava o tempo todo na televisão nos Estados Unidos, e isso foi muito levado para o lado racial, quem conhece os Estados Unidos sabe disso. E aqui está, né? Teve a perseguição, ele foi preso, e depois ele foi absorvido, né? Para quem não se lembra do O.J. Simpson, ele chegou a participar de filmes, tá? Ele foi um atleta de futebol americano e foi muito conhecido, né? E realmente ficou. Isso foi tudo televisionado, tá? Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu estava vendo, deixa eu voltar para mim. Eu estava vendo que o... deixei meu óculos. Ele estava vendo que um dos advogados, claro, né? O Puff Daddy tem dinheiro muito, né? Então, contratou, parece que é um do grupo de advogados que fizeram a defesa do O.J. Simpson que ele foi declarado inocente, tá? Não vou entrar nos casos, mas eu calculo que esse julgamento, o Puff Daddy, ele está preso em uma prisão lá em Nova York, considerado um dos mil... Eu não vou entrar nesses detalhes, é o maior... Ele está preso, tentou pagar uma fiança, mas a justiça americana declarou que ele é um perigo para a sociedade, vai ficar preso até for o julgamento. Enquanto isso, tem outras denúncias desaparecendo, outros artistas que aí vem a mesma pergunta que aconteceu aqui no caso envolvendo esse ator viennense, até que ponto esses artistas sabiam ou não, ou se está encobrindo ou não? Essa é a pergunta que está aberta. Qual é a minha... Bom, qual é a minha avaliação disso? Primeiro, isso vai ser uma lavação de roupa suja total e completa. Hollywood, como nós conhecemos, acabou, tá? Literalmente acabou. Até porque, como eu comentei aqui no vídeo, a produção cultural ela também ficou, vamos dizer assim, descentralizada, de maneiras que você não precisa necessariamente de um produtor. Inclusive, eu estava vendo, lendo nesses últimos discos, achei super interessante, que é a produção de abriga de grandes produtores em cima de acervos musicais, como, por exemplo, do Michael Jackson, que, como eu já disse nesse vídeo, é o maior artista pop de todos os tempos, sem comparação. Então, e outra coisa também, na produção cultural, hoje o artista, ele divulga sua arte diretamente com o público, através das redes sociais ou plataformas de streaming, como o YouTube. Essa é a primeira coisa. A sociedade norte-americana, para quem não sabe, eu explico, porque muita gente não explicou em vídeo, então vou explicar. Existe a costa leste, existe a costa oeste, existe o Midwest, nos Estados Unidos. A sociedade norte-americana, ela é muito conservadora, mas não é só conservadora. Ela tem um viés puritano, diferente do que é as sociedades aqui na Europa que são conservadoras, mas não necessariamente puritanas. Então, tudo isso que está envolvendo nessas acusações horrorosas vai ser, assim, uma bomba atômica. De maneiras que a carreira, tanto musical como produtor do Puff, Didi, P.D. She Comes ou Whatever He Calls, acabou. Eu não vou, é aquela história, acusações não são veredito, mas o que a gente está vendo até agora, eu acho muito difícil ele escapar da cadeia, muito difícil, tá, não vou dizer impossível, acho muito difícil. O O.J. Simpson, ele conseguiu ser, inclusive, eu acho que ele faleceu recentemente, mas era um outro caso, né, um caso de assassinato. Todos os casos envolvendo abusos, que vocês sabem, é um pouco diferente. então, primeira coisa, então isso sim, vai ser uma lavação de roupa suja, é artistas que estão envolvidos com isso, eles vão literalmente serem varridos da indústria cultural, e isso trazendo a reflexão que a gente começou no começo desse vídeo, dos artistas que efetivamente são talentosos, mas não tem espaço porque são varridos ou não querem pagar pedágio, se a gente pode dizer dessa forma, e como vai ser a produção cultural daqui pra frente, porque com a inteligência artificial que a pessoa pode criar ela mesma o seu, vamos dizer assim, a sua história, né, a sua, o seu entretenimento, quase dessa forma, então são várias perguntas em aberto, uma coisa é certa, vai ser algo altamente midiático, isso vai, vai, tipo assim, na minha leitura, Hollywood literalmente acabou, pelo menos aquela que a gente conhecia, ou nos modelos que a gente conhecia, e vai trazer uma outra dimensão para a produção cultural, até porque a sociedade evoluiu e não aceita mais certos abusos ou certas situações. Tá certo? Essa foi a minha avaliação em cima do caso do Puff Daddy, eu comentei também esse caso muito horroroso que aconteceu aqui na Alstin, envolvendo esse ator vienense, o Florent Teichmeister, quem mora na Alstin, na Alemanha, viu isso, né, e felizmente é um caso que chocou muito a opinião pública e com razão de chocar, e com certeza a gente vai estar voltando nesse assunto porque eu tenho o palpite, pode ser que eu me engane, mas eu tenho o palpite que o julgamento do Puff Daddy, ele vai ser nas mesmas dimensões do que foi no passado do O.J. Simpson, e inclusive mais amplificado porque mexe justamente com esses abusos e inclusive menores. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, se vocês curtem Histórias Cotidianas Brasil e Europa não deixe de se inscrever no canal, se vocês gostam do Vida Cultural deixe aí embaixo, eu vou ver se eu gravo na sequência desse vídeo um contando como funciona o mundo cultural em língua alemã. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.